Deus é fiel Deus é o Márcio Irmã Sabe quem Deus me mostrou? Que eu, que eu sou Cristão de Amadeus Antigamente Os homens mais experientes Estão aqui Tem a Constituição de Edivaldo Essa revelação é algo que Ela entrega antigamente da igreja Mas sabe por quê? Poucos conservam Aquilo que Deus planta com o Senhor Aquilo diz que Deus tem uma aliança com Sansão E que cuidava do seu pé E o Espírito Santo de Deus Construiu que ele tem uma aliança Contiva através do véu Que ele tem de dado Conserva essa aliança Através do véu que ele tem de dado Aquilo que tu celebra Que tu gosta Estão que ele me mostrou Eu não tenho nenhum hospital E tu olhando e colocando no véu Que Deus está consagrando Dando poder a comunidade para ti Porque ele tem essa aliança E que ele tem de ser curados Ele tem de dar uma aliança E as pessoas sendo curadas Porque ele tem de ser curados Porque ele tem de ser curados Porque ele tem de ser curados Eu tenho de ser curados Eu tenho de ser curados E lá tinha minha irmã Eu me lembro como se fosse hoje Hoje eu vou fazer 29 anos E para confirmar Deus usou minha irmã A irmã Rita Eu não sei se o pastor Gene Walker Patrícia Não é lembra Era daquela época Ele lembra E ela falou que Não era para eu ganhar O tesouro do meu cabelo Porque O meu cabelo Não era motivo A partir daquele momento Né? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Vai a uma irmã Atrás dela Ele Ele tem a amniçou do Jesus Ele vai chamar a irmã Ele vai chamar a irmã Ele tem a amniçou do Jesus O meu cabelo O meu Deus Pega o seu cabelo na mão Assim né? E coloca para fechar os seus olhos E Deus ainda vai confirmar Ele vai ter Ele tem a amnição do Jesus E coloca Junto do que te levar Deus vai tocando, pode colocar no peito dela isso olha aí, olha aí olha aí está queimando ali a pedala ali, está queimando em nome do Senhor Jesus Deus que a tua palavra e a igreja vai falar meu Senhor Deus a velha que não vai dar uma coisa 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 a velha que não vai dar uma coisa